Almoço meio-dia e treino musculação sempre às 4h15. Minha dúvida é se devo comer algo por volta de meia hora ou uma hora antes do treino ou devo deixar que meu almoço seja o pré-treino? Muito obrigado. Mensagem do Rodrigo Silva. Eu vou melhorar a pergunta dele. O Renato melhorador de perguntas. Quantas horas, vamos pensar assim, a questão da glicemia, daquela coisa do cara se sentir bem, quantas horas você e depois o Dudu, vocês recomendam, acham interessante ficar sem comer e a refeição pré-treino? Isso envolve identidade biológica de cada um ou não? Há como padronizar isso? A lei da espera, que é uma regra da nutrição esportiva, é tipo, você tem o seu tempo, o treino está aqui e quanto tempo antes do treino você tem de digestão para treinar? Isso é interessante saber. Isso é legal, cara. Para você não competir demais com o seu sistema digestivo, né? Então assim, se ele treina às 4h da tarde, subentende-se que ele não fez só almoço, eu acredito que ele deve ter feito café. Também. Então assim, café, almoço, aí eu pergunto para o paciente, cara, onde você está às 3h da tarde? Como é que está seu estômago? Vai precisar, não vai? Depende. Mas normalmente meia hora antes do treino não dá para jogar sólido. Então você vai ter que jogar uma estratégia mais líquido ou pastosa. Então o Colégio Americano de Medicina coloca, o ideal seria você fazer uma boa refeição sólida, esperar 3h para os níveis de insulina aumentarem e depois ficarem basal na hora que você está no exercício. O mundo perfeito seria isso. Legal. Só que depende da vida do cara, né? Então por isso que é uma costura da dieta ali para ele. Então 3h. Sólido. Sólido. Pastoso e líquido de uma ou menos. 2h e meia depende da digestão da pessoa, pode ser sólido também, só que não sólido comida, pode ser sólido tipo uma crepioca com frango de ceado ou um shake batido meia hora antes. Então, cara, é muito relativo. Mas é essa a regrinha, né? Depende do tempo da digestão. Quer acrescentar algo, Dudu? É, eu acho que, eu também concordo com o que o Donato falou, acho que também algo que dá para pontuar é que assim, o nosso corpo é muito adaptável. Hoje também na nutrição esportiva tem a ideia de treinar o intestino. Quer dizer, você até pode se adaptar a fazer uma refeição e treinar, mas isso não é de um dia para o outro, né? Então eu já fui treinar de estômago, passei mal no treino. Então, isso é importante para atletas de alto nível, porque muitas vezes eles vão precisar treinar, às vezes logo depois de uma refeição é uma forma do corpo com certeza se adaptar, né? Mas no caso dele, eu acho que um ponto que ele poderia fazer é que tudo depende também se ele vai sentir fome e qual a refeição, o que ele comeu antes, né? Qual a quantidade que ele comeu. Porque a gente sabe que o principal durante o treino é você ter o estoque de glicogênio muscular cheio. Pronto. Né? Então você tem que ter carboidrato no teu músculo. Então se você fez pelo menos ali duas refeições bem feitas antes, já tem uma quantidade suficiente. Mas eu acho que pelo tempo que ele fica, né? Mais o tempo do treino, talvez ele possa sentir fome, talvez a performance possa ser prejudicada. Então ele poderia usar alguma refeição só com carboidrato ou algum suplemento de carboidrato e não necessariamente colocar a proteína, né? Então tem várias formas de trabalhar isso. Eu acho que é uma coisa que dá para fazer algo bem individual. Existe também, eu acho que um outro fator que eu acho muito interessante também, a rotina. A rotina. Tá, como é que você leva isso na rotina? Por exemplo, que nem eu. Eu sou um cara que a vida inteira comeu de três em três horas. Então meu organismo se acostumou a isso. Então, por exemplo, se eu fizer uma refeição meio dia e eu for treinar as quatro que nem ele, cara, vai dar ruim. Eu sei que vai dar ruim. Vai me dar a sensação de fraqueza. Não vai vir pump. Eu vou vir, até psicologicamente falando, eu vou ficar afetado. Porque eu vou falar, putz, não comi, estou fraco. E isso afeta bastante, né? Pra caramba. Até o aspecto psicológico. Por quê? Porque eu tenho uma rotina. Agora, se cabe na rotina do cara, por exemplo, o cara fez uma primeira refeição com carboidrato. Às oito da manhã. Fez uma segunda refeição com carboidrato ao meio dia. E às quatro ele vai treinar. E essa é a rotina dele. Ele se sente bem? Cara, segue o jogo. Tem gente que treina em jejum e treina bem pra caramba. Tem powerlifter que prefere treinar em jejum. O gorila fazia treinos absurdos e incríveis em jejum. Organismo adaptado. E é uma dúvida recorrente de manhã isso, né? O paciente fala, pô, eu treino seis da manhã. Você vai fazer o comer de manhã? Eu falo, depende. Depende do seu psicológico. Você precisa de alguma coisa antes? Eu não preciso. Entendeu? Agora, se você me botar... Por exemplo, eu tenho todos os dias o hábito de fazer um primeiro treino em jejum. Eu tenho meu cardio, eu adoro fazer cardio, então eu tenho meu cardio. Eu tenho alguns estímulos que eu faço em alguns grupamentos musculares. Mas você não pode colocar comida pra mim antes. Porque aí, se botou comida, vem letargia e acabou, cara. Comida pra mim é letargia. Um outro componente também que a gente pergunta é, tipo, a modalidade que ele deve estar falando é musculação, né? Provavelmente. Agora, vamos dizer, eu vou pro tatame depois e uma hora que eu comi, o que vai acontecer no tatame? Vai voltar, vou vomitar, entendeu? Tem essa questão da modalidade. Então, como é que eu vou lá? O jiu-jiteiro lá tá, joelho na barriga, tipo, tá com o estômago cheio. Tudo dobrado. Tudo dobrado. Então, assim, é muito individual. Você tem que... Se você come pra treinar, quanto tempo depois? Você come uma refeição sólida? Pra luta. É, eu saio da clínica, tipo, seis e meia. Eu faço a última marmita sólida. Eu tô no judô às oito. Tranquilo, entendeu? Pois é, é rolê. E ainda, dependendo do caso, se eu atrasar um pouco a clínica lá, eu deixo a palatinose com o pré-treino, já no jeito, com a água. Se precisar meia hora antes, eu tomo pra ir treinar daí. É aquele residual. O meu é uma hora antes do treino. Uma hora. Eu como uma hora antes do treino. Sólito. Sólito. Uma hora antes do treino. E treina tranquilo. Pode ser perna, pode ser o que for, tranquilo. Júlio. Adaptação. Júlio, que foi meu parceiro de treino por anos, agora ele resolveu tentar ganhar de mim, que ele vai perder. Eu sou rival. Ele tenta ganhar de mim, agora ele não é mais meu parceiro de treino, ele é meu inimigo. Brincadeira. O Júlio, se você colocar o Júlio pra fazer uma refeição sólida uma hora antes do treino, esquece. Ele vai perder a refeição sólida toda aqui no vômito. É isso. É isso. Adaptação, rotina, né, cara? Rotina. Essa lei da espera é muito legal, porque até o paper do Colégio Americano, na revisão, né, eles colocam, ó, a possibilidade perfeita seria, tipo, o atleta, né, então ele fez a refeição no dia anterior, ele dormiu com o glicogênio cheio, ele vai fazer uma refeição e depois ele tem a competição dele. Então, seria mais ou menos isso que a gente pensa. Só que é tudo previamente, né? E outra, um cara que vai competir, vai participar de uma prova, tem um componente psicológico. O cara vai correr uma maratona, uma corrida de 21K. Se ele comer alguma coisa que ele não tá acostumado na noite anterior, ele vai ter um problema digestivo e vai dar vontade de fazer cocô no meio da corrida. Puta, aí lascou. Entendeu? Então, a responsabilidade do Nutri em prescrever a dieta, cara. É. Tchau.